A CIDADE NO BRASIL Ela disse que a voz, na realidade, não queria ela. Ela queria a mim. A Cidadela caiu. A fumaça preta bloqueia o sol. Porque, como alguns de vocês já devem saber, temos uma aluna nova na classe, como observadora. Então, vamos descer para a boca do inferno hoje? Há mais possessões relatadas hoje do que em qualquer outro momento da história. Então, você deve lutar por cada alma. Defendem-nos no combate contra os espíritos malignos. Eu acredito que o demônio que atormenta Natalie e o demônio que possuiu a minha mãe é o mesmo. Eu gostaria de ensiná-la apenas o suficiente para se proteger e proteger os outros. Essa relação que ela tem... É pessoal. Estávamos esperando por você. Sua mãe tem uma voz bonita. Toma! Me... ...dejo... ...entrar! Cuidado. Pois assim que você conhece o Diabo... ... ... O Diabo conhece você. A Luz do Demônio. Exclusivo nos cinemas. O Diabo das. I- 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 I-